Olá, eu sou a Cíntia Brunelli. Estamos vivendo um período em que estamos bastante receosos quanto ao futuro, o que aumenta a ansiedade ao estudar. Em razão disso, estou fazendo uma série de meditações guiadas que vão te ajudar a relaxar a sua mente e aumentar a sua concentração nos estudos. Hoje a gente vai fazer uma meditação que traz um exercício de visualização. Através dessa meditação guiada, você vai se visualizar, sendo aprovado naquilo que você deseja para alcançar algo grandioso na vida. O primeiro passo é acreditar que é possível. E uma forma de conseguir isso é fazendo visualizações. Os atletas fazem isso. Eles visualizam o treino, o dia da prova e também vencendo. Hoje você vai fazer uma meditação com um exercício de visualização que eu criei para que você alcance os seus sonhos e todos os seus objetivos. Você vai começar sentando em uma posição que seja bastante confortável. Não precisa sentar em posição de lótus e nem estar em nenhuma posição especial. Mas sim uma posição que seja muito confortável para você e que não seja uma posição que requer esforço, porque uma coisa importante na meditação é que ela seja sem esforço. Quando você estiver sentado, feche os olhos e respire fundo. Inspire e respire somente pelo nariz. Faça algumas respirações profundas, prestando atenção para não subir os ombros quando você está respirando. Você deve encher a barriga de ar. Sinta que o seu diafragma está se expandindo quando você inspira e voltando ao lugar quando você expira. A gente vai começar a nossa meditação e sempre que os pensamentos surgirem, a gente vai se desapegar dos pensamentos. Os pensamentos são borboletas que vão voar, vão passar pela gente, algumas vezes vão até pousar, mas a gente não vai prender eles. A gente vai deixar eles irem embora. Inspire profundamente e sinta os seus ombros relaxando. Agora, de olhos fechados, imagine o seu dia a dia de estudo. Como é o seu cotidiano estudando? Visualize você na sua mesa de estudo. Agora, imagine que tem coisas que você não sabe, coisas que ache difíceis de aprender. Veja que a sua energia diante disso é muito positiva. Você se sente confiante e fortalecido. Sinta a energia que você vai ter nesse momento. Pense em você se deparando com um assunto difícil e pensando, nossa, isso é desafiador, mas eu estou me dedicando e eu vou conseguir aprender. Imagine que você estuda dia após dia e sente que vai fazendo progressões no seu estudo. É como se fosse uma escada em que você está subindo. Os meses vão passando e chega o dia da prova. Visualize você chegando para fazer a avaliação. Você chega no local da prova e se sente tranquilo. É o grande dia e ele chegou. Você entra na sala, senta na carteira e abre a prova. Você vê que sabe responder as questões e consegue fazer numa boa porque você estudou. Sinta isso acontecendo. Você entrega a prova e vai para casa. Depois sai o gabarito. Você corrige e vê que foi super bem. você percebe que tem chances de passar. As semanas passam e chega o dia do resultado. Você abre o site e vê o seu nome na lista de aprovados. Sinta essa emoção. Você fica feliz, comemora, faz a maior festa. muitas pessoas ficam sabendo que você passou e querem te dar parabéns. Nesse momento de felicidade e imensa gratidão em que você encontrar o seu nome na lista de aprovados, quem é a pessoa que você vai abraçar primeiro? quem é a pessoa especial no mundo que vai receber esse abraço? Visualize essa pessoa na sua frente de braços abertos para te receber e celebrar essa vitória. Agora entregue-se ao momento de alegria e sinta esse abraço. sinta os braços dessa pessoa tão especial ao redor do seu corpo comemorando com você. Sinta que você é merecedor de tudo que conquistou. Ouça a voz dessa pessoa no seu ouvido te dizendo meus parabéns que orgulho você conseguiu. Sinta a emoção que você vai ter nesse momento porque tudo valeu a pena e você chegou lá. Você comemora e se sente feliz com a aprovação e aí pode finalmente passar para outra etapa da sua vida após a aprovação. Passam alguns meses. Como é sua vida agora? de que forma ela está melhor? O que você faz? Como você se veste? Onde você vai? Nesse momento você olha para trás e vê que a sua trajetória de aprovação é uma história inspiradora. Imagine que alguns estudantes se interessam em saber mais sobre a sua história e vão te pedir conselhos porque eles também querem passar nessa prova. Pense no que você vai contar para esses estudantes. Quais foram as dificuldades que você enfrentou e conseguiu vencer? Que lição você quer que eles aprendam? O tempo passa mais e agora estamos dez anos à frente. Já faz dez anos que você passou nessa prova. Como está a sua vida agora? Imagine que você alcançou o seu objetivo da melhor forma possível. Qual é a emoção que você sente ao pensar nisso? Aos poucos tome consciência do seu corpo e do lugar em que você está. Pode mexer a pontinha dos dedos dos pés e das mãos aos poucos despertando o seu corpo. e quando você sentir que está pronto você pode abrir os olhos. Visualizar é super importante. Faça isso mais vezes. Sinta acontecendo. Eu espero que essa sensação te acompanhe pelo resto do dia e da semana e que você repita essa visualização muitas vezes todos os dias se possível. esse exercício de visualização foi criado por mim Cintia Brunelli como um presente a você que está na jornada pela sua realização de vida. Se essa meditação te ajudou encaminhe para outras pessoas que também precisem dela. Ao longo dos dias vou publicar outras meditações aqui. Desejo bons estudos para você alcançar seus sonhos. Até!